Já levou os quadros lá? Já. Vamos lá. Aham, tem uma trilha aí, né? Tem uma trilha aí, né? Tem uma trilha aí. Então você pode empurrar uma caixa. Aham. Você quer subir lá, deixar o celular em algum lugar para a gente pegar? Vamos lá. Bem íngreme, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. 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 pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é assim. Eu vou tirar cada quadrinho desse, vou te dar. tem que sacudir para ver se não tem abelha a gente bota dentro e fecha tá, ela não deixa abelha pode do jeito que você me der, né? pode deitado para fazer deitado para dentro vamos ficar com isso aí? ou não? vai você coloca no tijolo mais um para levantar ela o problema é esse para apoiar no tijolo coloca mais um tijolo aí para que você está apoiando no tijolo traz aí tá ai meu Deus você viu? bota aqui agora que eu me der agora que eu me der agora que eu me der eu me der Tchau. 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 Tá bom. Tchau. 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 Já estamos descendo já. Vá. 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 Repara derrubar esse carro de mão. Esse nosso enxame dá pra fazer mais um ninho? Dá, né? Só que eu aconselho você fazer depois, você tirar de novo o outro. O outro é esse, tá? Dá aquela caixa automática. Só a testa. Ah, mas você viu aqui como é que ficou o... O seguro da erro. Ah, agora? Não encaixou, não, meu chão. O cara faz e eu já fiz cadeira. Não, tá indo para o saco. Não. Não, não é que não tava. Mas é assim mesmo. Não, tá indo para o saco. E aí Vamos lá.